O incentivo à participação delas na política é uma conquista do movimento de mulheres. Uma das organizações que contribuem para o reconhecimento da desigualdade entre os gêneros e para a garantia dos direitos femininos é a União de Mulheres de São Paulo. É o que mostra o Outro Olhar de hoje, o quadro de jornalismo participativo da TV Brasil. A União de Mulheres de São Paulo Na luta contra a ditadura, todos os segmentos eram proibidos de se manifestar. Eu atuava no movimento estudantil, depois eu fui presa em Biúna, em 68. Aí eu fui para o Araguaia, em janeiro de 69. Depois teve a guerrilha, eu participei da guerrilha. O feminismo no Brasil, que nasce nessa segunda onda nos anos 70, ele nasce com uma força política incrível. O que acontecia é que a gente se organizava para preparar o 8 de março. Até quando nós fundamos a União de Mulheres, nós fundamos com 300 mulheres. Nós já tínhamos um trabalho de base desde 1975. Fomos reivindicar o salário igual para trabalho igual, creches nos bairros e nos locais de trabalho. Essa campanha pelas diretas, a campanha da constituinte marcou muito, inclusive a gente foi presa. A luta pela legalização do aborto, a luta contra a violência contra as mulheres. Os partidos de esquerda não aceitavam o feminismo. Eles achavam que a gente estava dividindo as forças dos trabalhadores e que a gente fosse apanhando até o socialismo. Era necessário partir para a organização das mulheres e a luta nas ruas mesmo. Tornar visível essa discriminação contra a mulher. E o nosso movimento, ele vai encontrar, então, novas formas de mobilização. E o projeto de promotores legais populares vem com tudo. Tem mais de 5 mil mulheres no estado de São Paulo, tem mulheres em outros estados, que são mulheres que vão se apropriar desse conhecimento dos direitos e transformá-las em ações de defesa desses direitos no seu cotidiano. Hoje o que a União oferece para as mulheres, enquanto serviço, é o seu acolhimento e o encaminhamento para a rede de serviço próximo da casa delas. Me dá a sensação assim, ai, valeu toda essa cânceratura toda.